Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou começar o vídeo com uma notícia não tão boa, cara, pra nós que gostamos de jogar o modo online aqui no PES, beleza? Aqui está, aqui, né, está indisponível até o momento, cara, temporariamente indisponível, então não sabemos quando vai sair, né, cara, que pode ter uma data aqui, ó. A data aqui tá pro dia 10, para gastar no modo 1x1, né, só que é o seguinte, você não pode confiar na data, né, cara, porque eles sempre vão alterar essa data aqui, infelizmente, essa é a realidade do jogo, beleza? Então, cara, você vai tentar entrar no jogo lá no modo online e não vai conseguir jogar. Vai aparecer uma mensagem, aparecer uma mensagem quando tu entrar, de um código, sei lá, e não vai conseguir jogar, então isso não é problema do teu jogo, não tão hackeando o teu jogo, não. Isso é só um problema que eles estão tentando arrumar, cara, eles estão trabalhando pra restaurar o modo x1, cara, que é esse modo online aqui, né, que você joga com seus amigos, joga os eventos online, né, e infelizmente tá acontecendo, cara, o que não era pra acontecer, tá acontecendo. E eu, infelizmente, eu acho que eles vão trocar desse servidor, então eu acho, né, é o meu ponto de vista, eu acho que eles vão trocar desse servidor aí pra trazer o jogo melhor a partir de janeiro. E o modo também de turnê, não sabemos quando vai voltar, então é só janeiro pra saber nesse próximo calendário aí, que tá purozinho aí, com muitas novidades, né, janeiro aí, pretende ser o melhor jogo aí pra nós, beleza? Então não tem muito o que falar, é só essa notícia aqui pra vocês, e no final aqui, vou dar pra trazer uma notícia boa pra você que quer formar moedas MyClub, né, aquele aplicativo que eu ensinei lá no Japão, no Jota League Kiss, né, Felizmente funciona, né, muita gente conseguiu as moedas, e outras conseguiram alguns empresários, que eu abri aqui os empresários, e tem alguns jogadores que eu abri da Jota League, beleza? Vamos aqui começar então, lendo pra vocês essa notícia aí que, que tá deixando nós de cabeça quente e nervosa, beleza? Tá escrito aqui, ó, estamos trabalhando pra restaurar o modo Jota, Jota, no dia 10 de 12 de 2019, beleza? Estamos aqui no dia 5 e 6, cara, né, então, possivelmente volte dia 10, eu possivelmente não volte, eu posso voltar antes, então não temos a notícia, cara, é importante a data acima e somente uma previsão, ó, muito importante. Portanto, ela pode mudar dependendo do esforço necessário para implementar a solução. Como eu tinha falado, eles não tão dando uma data certa se vai voltar ou não o modo X1, né, o modo online que todo mundo gosta, beleza? Pedimos desculpas novamente pelos transtornos que esse problema tenha de causar, beleza? E aqui tá os eventos, cara, aqui, ó, pontos, os pontos mais importantes que não estão funcionando aqui, que não estão rodando no jogo, é o eFootball normal, a partida normal, aquela que tu joga e não entra, jogo contra o amigo, jogo contra o seu amigo e jogar contra amigos da lista. Caso você tente organizar uma partida, uma mensagem de erro aparecerá na sua tela. É a mesma coisa que apareceu no meu, então não se preocupe que não é nada, não é, não é hack tentando invadir teu jogo, né, ninguém tentando invadir teu jogo, beleza? Então é só esse erro aí que tá deixando os players aí nervosos, beleza? Então, cara, essa aqui é uma notícia muito triste, né, porque essa semana nós pretendíamos fazer uma live jogando X1, mas infelizmente não vai dar, né, cara? Então, a partir do dia 10, ou quem sabe antes do dia 10, né, ele não tem uma data prevista, né, oficializada aí, que possa voltar, beleza? Então essa aqui é a notícia sobre o PES, sobre o online, né? E, cara, vou mostrar pra vocês aqui uma notícia boa, né, que eu tô fazendo vídeos diariamente, diretamente sobre esse assunto, beleza? Sobre as 300 moedas do MyClub. Se você não conseguiu receber e conseguiu receber aqui, empresário da J-League, deixa nos comentários, cara, é muito importante o seu comentário, né, pra me ajudar e pra nós aí se, sei lá, né, pra ver o que tá acontecendo nesse mundo lá fora, beleza? Se você não recebeu os empresários e recebeu as moedas do MyClub também, marque aqui embaixo, né, comenta aqui embaixo, que é muito importante, beleza? Primeiramente, tu vai baixar o SoloVPN, o SoloVPN eu vou deixar aqui o link pra vocês na parte de baixo do vídeo aqui, na Play Store, mas se você quiser ir reto lá no Play Store e baixar o SoloVPN, vai estar disponível lá de graça pra vocês baixarem, totalmente de graça, e pesa muito pouco, então é um aplicativo pra vocês entrarem lá no servidor lá do Japão, beleza? Beleza? Tu baixando, tu vai entrar no Japão, beleza? E tu vai vir pra cá, cara, porque nas mensagens em japonês aqui na parte de baixo, beleza? Deixa eu cortar o vídeo aqui só, né, galera? Deixa eu arrumar só um negócio aqui. Bom, galera, voltei aqui, infelizmente, passou um carro do ovo aqui, cara, oferecendo ovos pra nós aqui, e atrapalhou muito o vídeo aqui, então eu decidi cortar aqui um pouco pra vocês, pra não ficar um barulho tão estranho no fundo do vídeo, beleza? Mas o caminho já passou, se ele passar de volta, eu corto de volta o vídeo aqui, mas não se preocupe, beleza? Voltando ao quesito jogo, tu vai baixar lá o SoloVPN, normalzinho, e vai entrar no jogo do PES novamente, beleza? Vai entrar no jogo novamente, beleza? E tu vai entrar, e vai ter um link aqui, cara, ele vai aparecer primeiro esse aqui, JLig Preview, aqui, tu vai entrar a mesma coisa que eu ensinei no vídeo passado. E tu vai entrar nesse site, beleza? Tu vai entrar no site, tranquilo? Ele vai pedir pra você traduzir aqui, pra você traduzir aqui o jogo, beleza? Pra carregar, cara, é muito complicado o jogo do último aqui, maluco. Ele tá aqui, ó, ele tá dando aqui, pra traduzir, se não der pra traduzir na primeira vez, tô aqui perto, novamente, que vai traduzir, cara. Traduzir aqui a primeira vez, não deu, e até a segunda vez. E esse aqui é o JLig Preview, cara, beleza? E o último resultado, foi esse aqui, cara. Eu apostei no Tóquio, me ferrei, porque deu empate, né? E aqui na Drow, dá empate. Essa aqui, a vitória de Yokohama, eu acertei, a vitória de Yokohama. E essa aqui, do Osaka Sendai, eu coloquei que não ia dar nem um gol, cara. Nem um gol, ia dar 0x0, deu 1x0 aqui, maluco. É, um gol, né, cara? Fiz um gol. Infelizmente, eu acertei uma pergunta só, e consegui ganhar só um empresário lá, cara. Então, sei lá. Eu acho que se você acertar 3, as 3 perguntas assim, eu ganhei as 300 pro MyClub, beleza? Isso aqui funciona, porque alguns amigos meus conseguiram tirar 300 pro MyClub. Inclusive, o meu irmão, cara, ele fez esse negócio aqui, conseguiu. Eu não acreditei, mas depois ele mostrou pra mim que tava lá, já falei que quis, né, as 300 pro MyClub lá pra ele receber. Fiquei muito feliz, cara. E eu falei, vou fazer um vídeo, então, te mostrando, cara. E ele falou que acertou as 3 pra conseguir as 300 pro MyClub. Então, principalmente, funciona, né? Funciona, então. Mas, eu acho que é só na quinta-feira que vem pra tu saber se tu acertou ou não. Né, na segunda-feira eu não tenho. Eu acho que não tem como mostrar, né? Porque o meu empresário fez só na quinta-feira passada, mano. Eu tô com os destaques aí, beleza? Então, cara. Voltando aqui. O tema dessa semana, cara. Pra tu fazer e conseguir ter mais chances. Como eu disse pra vocês, pra você ter mais chances aqui no J. League Preview Kiss. Tu vai lá na J. League e pesquisa, mano. Qual é a pontuação do time que tu vai apostar aqui, beleza? Eu pesquisei e vou colocar aqui o meu ponto de vista dos times que vão se dar bem nessa rodada, beleza? Eu não consigo vocês a seguir as minhas... As minhas dicas aqui, porque podem serem dicas relevantes, né? Relevantes aqui do jogo, beleza? Então, eu posso apostar aqui no Shonan. E a metade apostar no Shonan. E o Shonan acabar não dando certo. E todo mundo se ferrar e falar que a culpa é minha. Então, vai na... Vai no quesito de vocês, beleza? Eu vou apostar nos jogadores que eu vi. No jogadores, não. No time que eu vi que vai... Vão se dar bem na rodada. Pra mim, o Shonan não vai se dar bem na rodada nunca, cara. O Matsumoto é um time mais qualificado aqui pra essa rodada. Então, eu vou apostar aqui no Matsumoto. Uma vitória aqui, beleza? Matsumoto. Beleza? Aqui, qual é o resultado da partida da rodada 34? Essa aqui é a segunda pergunta. Shimizu e Tussu. Eu vou apostar no empate. Então, se você quer empate, aperta aqui no meio, draw. Draw, né? Então, aperta aqui pro empate. E eu acho que vai dar empate, cara. Porque os times aqui não estão tão bem na partida, no campeonato. O Shimizu pode ter um time assim top. O Tussu também pode ter. Mas eu acho que empate é... O mais... O mais certo pra se dizer assim, beleza? Então, aqui eu vou dar empate nessa segunda pergunta aqui. Beleza? A última pergunta é a mais difícil. Yokohama e o Futebol Tóquio. Né? Futebol Clube Tóquio. Estão disputando a primeira e a segunda colocação, cara. Então, eles estão assim... Líder contra vice-líder, cara. O líder aqui é o Tóquio. Se eu não tô enganado, eu não vi a tabela direito. Né? Eles estão brigando frente a frente, linha a linha, cara. Então, aqui pra mim apostar vai ser difícil. E até no empate vai ser difícil, cara. Então, aqui eu vou apostar no Tóquio. Como eu conheço o Tóquio, né? Há bastante tempo, né? Vendo os jogos deles assim. Eu acho que o Tóquio vai vencer essa rodada aqui, mano. Maluco. Beleza? E pra você que já conseguiu fazer as três perguntas aqui. Então, aperta enviar. Que somente em enviar, beleza? Apertando em enviar aqui, ó. Ele vai ter os dados e as respostas dos usuários estão sendo avaliados, cara. Aqui, ó. Envio concluído, cara. É só esperar na quinta-feira aí que você vai receber as suas moedas. Se eu tô conseguindo acertar algumas perguntas, beleza? E aqui tu vota pro jogo, cara. Só vota pro jogo aqui, normalmente. Vota pro jogo, normalmente. Beleza? E, cara, outra coisa legal que eu vi aqui no PES foi a Jota... Jota League, não. Eu coloquei na Jota League. Foi o modo das câmeras novas que chegaram, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Em modo campanha, modo aqui, modo de evento, mano. Modo de evento. Saiu as três câmeras novas que eu esqueci de falar no vídeo passado aqui, maluco. E vai tá aqui, beleza? Só pra eu mostrar pra vocês aqui. As câmeras novas que estão disponíveis aí. Deixa eu colocar pra vocês aqui. É uma partida bem sossegada aqui. Beleza? Sinceramente, eu gostei muito da câmera dinâmica. Beleza? É a câmera melhor. Você consegue fazer jogadas mais perfeitas. A câmera ao vivo, eu não me dei muito bem, cara. É uma câmera muito show de bola, mas... Ao mesmo tempo, muito difícil de você controlar o jogador. Fica muito longe, entendeu? E a do estádio também, a mesma coisa. Do modo ao vivo, assim, né? E eu gostei mais da câmera aqui, dessa câmera aqui, cara. Quer ver, ó? Dinâmica ampla, eu acho que é. Dinâmica ampla é a câmera que eu mais gostei, cara. Tem essa aqui do estádio, que eu não gostei muito, assim, né? E a da transmissão ao vivo, que eu gostei. Só que é muito difícil você jogar. Mas se você conseguir fazer alguns jogos, aí tu vai conseguir se acostumar. Vou contar pra vocês como é que é o jogo aqui. Dinâmica ampla é o seguinte, cara. Olha só. Que legal, mano. Fica muito show de bola. De verdade, fica muito show de bola. Pode ver que eu consigo ter uma visão ampla dos meus jogadores. Pra eu conseguir tocar a bola, cara. E aqui, ó. Eu não conseguia fazer isso. Beleza? E aqui também, ó. Muito show de bola, mano. Muito show de bola, ó. Eu aconselho a vocês. Sinceramente, eu gostei muito dessa câmera aqui. Se vocês gostaram do ao vivo, então, se acostumando. Fico com o ao vivo, então. O do ao vivo também é legal. Pra se jogar. Beleza? Mas pra mim, essa aqui é a câmera mais legal que eu já joguei, cara. É... É igual do console, mano. É igual do console. Beleza? Eu joguei no PC já, mano. O PES 2020 beta, mano. Ficou muito legal. Ó, vocês podem ver que dá pra ver até os jogadores. Dá pra ver tudo, mano. Dá pra você conseguir marcar. Dá pra você conseguir fazer uns toques. X... Um... Toque aqui, dois contra dois. Já pra fazer um gol. Ah, fazer o gol nada. É pra que gol mais fica aqui, maluco. Perdi o mais bonito da história. Beleza? Então, é isso aí, galera. Isso aqui foi mais um vídeo, beleza? Foi mais pra esclarecer o motivo do online. Eu não posso dar certeza pra vocês se vai voltar o dia 10. Então, daqui até o dia 10, são quatro dias aí sem o jogo. Sem o mundo online. Mas, eu acho que volte. Se voltar vai ser melhor ainda. Se não voltar, é porque eles mudaram a data, né? Então, infelizmente, a data vai ser mudada aí, né? Mas, é só um aviso. Só uma notícia pra vocês triste, né? Aqui sobre o online, né? Que está indisponível por enquanto, no momento, temporariamente. Mas, as datas podem mudar. Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar o dia 10 mesmo, beleza? Mas, possivelmente, sejam essas as notícias, beleza? E, do MyClub, você só vai receber na quinta-feira que vem, mano. Então, não é uma segunda-feira que você não recebe. Se você receber, vai ser erro meu de falar que não recebeu, que não recebeu na segunda-feira, né? Mas, as moedas vêm de certeza, mano. Eu tirei a dúvida com o meu irmão. Ele conseguiu tirar as 300 moedas aí, mano. Fiquei muito feliz. E eu falei, eu vou trazer esse vídeo, beleza? Ainda vai fazer um gol aqui pra achar com a chave do ouro, maluco? Ah, foi gol não, rapaz. O aguirre tá top, maluco. O aguirre tá top. Tem que deixar full, porque o exemplo de turnê não estão chegando, rapaz. O aguirre do turnê não estão chegando, não. E essa câmera aqui é muito legal, rapaz. Você consegue ter uma visão ampla de todos os jogadores, mano. E conseguir fazer um toque de bola perfeito, cara. Ó, o jogador caiu sozinho, né? Você é louco. Fazer um modelão, acho que... Não, modelão a gente não faz. Beleza, então isso aqui foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu, galera. Por...